Olá obrigado por acessar nosso canal Emporio Viver Mais, inscreva-se para ter acesso a diversos vídeos. Pão torrado demais é um perigo, alertam especialistas. 1, que delícia é um pão torradinho com geleia, queijo ou uma manteiga por cima para tomar junto com café pela manhã ou no lanche da tarde. Entretanto, apesar de saborosa, uma torrada pode ser muito perigosa. 2, alimentos muito torrados, como pães e batatas, podem levar o organismo a ingerir uma substância cancerígena, segundo um alerta feito pelo órgão do governo britânico Ford Standard Agency, FSA. A FSA recomenda que os alimentos sejam torrados até chegarem a uma coloração dourada, e não marrom. A razão para esse cuidado é que os alimentos com amido, quando fritos, grelhados ou assados por muito tempo a altas temperaturas, produzem uma substância chamada acrilamida, que pode ser altamente tóxica para o DNA, a ponto de provocar tumores. O que acontece com o pão ao ser torrado? Uma porta-voz da Cancer Research, organização britânica dedicada a estudos sobre câncer, diz que ainda não há comprovações científicas acerca desse feito em seres humanos, segundo informa a BBC. Entretanto, é bom estar atento e entender o que acontece com o pão ao ser torrado. Quando fazemos uma torrada, o açúcar, os aminoácidos e a água do alimento se mesclam e produzem acrilamida, à medida que o pão escurece, processo que, além de alterar a cor do pão, modifica sua textura e sabor. Quanto mais torrado o pão, mais acrilamida estará contida nele. O problema é que, segundo a FSA, não se sabe, ainda, qual é a quantidade de acrilamida tolerada pelo corpo humano, mas o órgão adverte que, talvez, a substância esteja sendo ingerida em excesso.